E aí galerinha, esse será o primeiro lugar da nossa rifa, o Spinkert Brutus, com pulseira feita pelo nosso amigo Paulo aí, do canal Índio Moderno, ele vai com linha 026, multifilamento, tá aí, esse é o primeiro lugar da nossa rifa. O segundo lugar da nossa rifa, galera, é um facão corneta, um dos melhores que tá tendo aí, vai com uma bainha de couro, bem feita, você tá carregando aí. Em terceiro lugar, estará levando aí um estilingue, uma luva de proteção, uma pulseira e três setas, sendo uma magrela matadeira feita pelo seu Altair, uma pterodon, criação do nosso amigo Vilmar, também feita pelo seu Altair, e uma setinha aí das minhas, feita por mim aí. Essa aqui tá com a cordinha atrás, mas não atrapalha nada, galerinha, pra pescar normal. E aqui, galera, é um quarto lugar, vai tá levando aí dois estilingues, esses aqui deu trabalho pra fazer, hein, mas ficou top. Dois estilingues aí, com uma borracha 201 ainda, vai tá levando dois metros de goma 201, e cinco setas, sendo uma magrela matadeira, feita pelo seu Altair, uma pterodon, feita pelo seu Altair também, criação do Vilmar, e três setinhas feitas por mim aí. Diferentes modelos.